Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Redeiros e você está no canal de cara. Mas hoje nós vamos mesmo é estar de cara com Thaís Belchior. Ela que dá vida à Iafa da novela Gênesis. Na verdade, ela deu vida porque acabou de passar a fase de Ura. Agora estamos na fase de Abrão. Então, de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, pode até ter acabado a novela, né? Mas já chega deixando esse like maroto. Se inscreve no canal, tem muito conteúdo de Gênesis e outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E olha, prepara uma pipoca porque você vai se maravilhar conhecendo essa pessoa incrível que é a Thaís Belchior, viu? Sente só! Êêê! Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Thiago. Como você está? Prazer. Eu estou melhor agora, mas você está uma gata, minha gente. O que é isso? Olha, quero te agradecer por essa honra, viu? Da gente estar aqui hoje batendo esse papo. Gente, é a Iafa da novela, minha gente. É muita honra nesse canal. Obrigado, Thaís Belchior. Eu que agradeço, Thiago. Eu que agradeço. É uma honra imensa minha. Gente, que coisa boa. Thaís, vamos... Olha, vou falar uma coisa pra você, viu? Quando a gente coloca Thaís Belchior, mais do que o Google troca pela letra M, não está no gibi. Olha, e eu passo por isso há tanto tempo. Se você soubesse, eu e Thaís Belchior, a gente tem essa questão a vida inteira quase. Porque é uma letrinha só. E pra piorar, ela está na mesma novela. Ela vai entrar em Gênesis agora. Quer dizer, pra melhorar, né? Que é ótimo. Nós duas estávamos na mesma novela. Mas a gente é muito confundido o tempo inteiro, assim. Gente do céu. Gente, deixa eu desativar os comentários, porque está no rosto da Thaís. E ela está tão bonita. Olha, Thaís, meu ouvinte. Não pode ficar os comentários nela. Thaís, vamos lá relembrar um pouquinho da sua trajetória. Você começou no YouTube, né? Você faz parte lá do canal do Parafernalha. Na verdade, é. E você faz parte do Parafernalha. E você faz parte do Porta dos Fundos. Sim, já fiz Porta dos Fundos também. É que eu sou humorista, né? Não parece. Não sei se as pessoas conseguiram identificar isso. Ainda mais a galera que me conhece agora de Gênesis. Mas o humor é a minha praia. Assim, então, eu faço muita coisa de humor. E aí, o Parafernalha, que é um dos maiores canais de humor que a gente tem no Brasil, é onde eu trabalho tão bem. E é isso, assim. Eu, na verdade, não comecei no YouTube. O YouTube foi uma... Eu tenho 30... Eu vou fazer 33. Você me falou isso, acho engraçado. Deixa a receita, minha filha. Ah, doutora Cris, minha dermata. Um beijo. Você começou quando no Parafernalha? Eu tô no Parafernalha, eu vou fazer quatro anos. Mas... Ah, só tem quatro anos. Então... Ai... Eu pensava que você tinha começado primeiro lá. Porque você faz novela desde a vida da gente. Desde a... Lá de dois mil... Ó! Meu Deus, nós já estamos falando da década passada, gente. Gente, o tempo tá passando. Tá passando, tá voando, gente. É uma loucura. Mas eu tô no Parafernalha tem quatro anos. É recente, assim. Recente, assim, né? Pra internet, né? Que é tudo tão rápido. Muda tudo tão rápido. Que é uma coisa, assim, louca. Que você piscou já... É outra história. É bastante tempo, né? Mas eu tô lá há quatro anos. E continuo lá. Tem vídeos todas as segundas, quartas e sábados. Por favor, assistam. Galera que tá com saudade de Apinha, que morreu. Assistam Parafernalha. Que vocês vão me ver muito lá. Obviamente que falando um monte de groselha. Uma outra história. A galera vê os vídeos e fala Impossível é falar isso. Eu falo, gente, é outra coisa. Você sabe que eu demorei pra te reconhecer na novela? Porque, assim, a caracterização foi tão diferente. Eu assisto muitos vídeos do Parafernalha. Foi tão diferente que quando eu consegui identificar, eu falei assim, eu não tô acreditando que é a menina do Parafernalha, gente. Não dá. Mas aí depois também, olhando as suas interpretações, eu falava assim, tava ali o tempo todo. Porque mesmo nas situações, assim, dramáticas, você é séria. Você faz a gente rir. Eu tava me lembrando da mate grávida, parindo o neném. E, afa, você já ajudou um parto, né? Sim, sim. Eu pegava os panos limpos. Não, e eu também, eu acho a Yafa hilária, assim. Eu queria, na verdade, eu ria muito lendo as cenas. E eu falei, ah, por isso que me chamaram. Eu pensava assim, né? Mas depois a Yafa foi envelhecendo, era um drama atrás de drama. Era um chororô, que eu não sabia mais da onde tirar lágrima. Porque, né, é uma felicidade gigante trabalhar, assim. Eu sou muito grata ao meu trabalho. Então, quando a gente tá no set, eu, pelo menos, eu falo besteira o tempo inteiro. A gente tá brincando o tempo inteiro. Então, tinha hora que a gente tinha... Quando era a cena, por exemplo, o enterro do Aram, foi uma das cenas mais difíceis de eu fazer. Porque foi a mais engraçada que eu já fiz. E era um enterro. Achei que tá todo mundo muito sério. Só que juntou o elenco todo. Só sai besteira. E a gente ia brincando um com o outro o tempo inteiro. Então, tem várias atitudes de cabeça baixa, como se eu estivesse chorando. E eu tô rindo, sabe? Olha aí os bastidores da novela, gente! Não, vocês não têm ideia, assim. Tinha hora que eu falava, meu Deus do céu, eu preciso me concentrar, eu preciso chorar, eu preciso me emocionar. Porque tem hora que você tá, tipo, há 12 horas trabalhando, ou você brinca, ou você não tem mais energia, assim, né? Então, é um pouco isso. Mas, enfim, é isso. Já que a gente já começou falando de Gênesis, como aconteceu o convite? Porque é a sua primeira novela bíblica. Você tem experiência de novelas, mas na Idade Contemporânea, né? Como a Regra do Jogo, o que você fez. Você fez Malhação. E você fez Máscaras, também, da Record. Então, assim, você fez várias novelas. Mas Bíblica foi sua primeira. E vindo de um canal de humor. Como é que aconteceu esse convite? Como é que foi isso? Foi inesperadíssimo, assim. Eu não esperava. Eu não tinha feito teste pra novela. Eu já fiz muitos testes na Record. Faço sempre teste na Record. É uma casa onde eu acho todas as produções muito boas. As bíblicas e as não bíblicas. Mas eu não esperava, assim. Só que eu acho que tem uma coisa que, quando você tá... É porque, às vezes, a galera, o grande público, não te conhece. Porque você não tá com a sua cara na TV o tempo inteiro. Mas o pessoal da arte, acaba que te conhece. Porque você tá sempre por ali. Porque já pediu seu trabalho no teatro. Porque viu seu trabalho na internet. Porque viu seu trabalho em outros lugares. Então, eu e Record, a gente tinha esse namoro aí, né? Até o dia que eu recebi um convite pra fazer a novela. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu não fazia ideia do que era Iapas. Eu sabia que era uma serva. Que era uma serva. Se falassem assim, Thaís, vamos fazer a árvore. Eu ia falar, vamos embora, meu amor. Vamos embora. Vamos embora. Eu falei, vamos embora. Quero trabalhar. E até a árvore é que fala. E aí, fui. E fui. Sabe? E aí, quando eu comecei a entender qual era o personagem. Quando eu soube que a Branca queria fazer comigo. Fiquei muito feliz. Porque eu já era muito fã da Branca. Você já conhecia a Branca? Já conhecia a Branca? Ou você conhecia a Branca? Já conhecia? Já. A Branca é uma grandissíssima atriz de cinema, né? E eu já conheci o trabalho dela. Eu era muito fã do trabalho dela. A gente é do mesmo empresário. E, por acaso, o Benji, o filho dela, tem oito. Oito. Ixi, ele vai matar porque eu errei a idade dele. O Benji é meu amigão. Mas ela tem sete anos. E eu tinha trabalhado com o ex-marido da Branca. Ele é autor, o Pedro Brício. E aí, a Branca, na época, era casada com ele. E eu tinha feito uma peça dele. Então, a gente se conheceu aí. Quando fui fazer a peça do ex-marido dela. Há muitos anos atrás. A gente jamais imaginou trabalhar juntas. Enfim. Virar grandes amigas. Nunca. E a gente tinha... E, ultimamente, antes de vir em Gênesis, a gente estava se encontrando direto. A gente se encontrou num teste da SBT. Eu falei... E a gente se falou. A gente estava se encontrando direto, assim, em teste, em coisas. Porque, como a gente é do mesmo empresário, acaba que a gente meio que se encontrava nos trabalhos. E eu sempre fui muito fã dela. Quando eu soube o caralho, eu falei... Opa! Se é a Branca, o negócio é... O buraco é mais embaixo. Porque a bicha é boa. E a bicha é hypada. O negócio ali é de cinema internacional, assim. A Branca é... Eu não imagino outra pessoa pra dar elegância pra amarte que ela deu. Gente, não dá. Não tem como, assim. Eu rasgo a logística o tempo inteiro. Porque ela é, assim, elegância em pessoa. Enfim. Eu sou muito fã dela. A gente entrevistou ela aqui. Eu ficava assim... Meu Deus, eu sou muito povão perto da Branca. Socorro! E eu, Tiago? E eu sou... Imagina eu! Eu pensava... Meu Deus do céu! A Branca é elegante... E eu falo errado. E eu... Então eu falei... Tô flascada. Mas pelo contrário, assim. A gente é irmã. A gente se tornou grandissíssimas amigas. Tudo que vocês viram na tela realmente aconteceu. A gente é muito, muito amiga. Muito... A gente se fala o tempo inteiro. Enfim. E aí, quando eu soube o caralho, ela fiquei muito feliz. E eu fui entender qual era realmente a importância do personagem. Porque na primeira e na segunda fase, a gente vê toda essa... É porque, na verdade, a Yafa, ela é quase a única que não se corrompeu ao Terá, né? Terá tentou todo mundo. Eu ia te falar isso, menina. Tu resistiu mesmo, hein? Eu ia falar com o anjo. Ela falava... Olha, você nem me vê. Fica perto de mim. Porque eu... Se a Yafa pudesse, ela dava um box na cara de Terá. Porque Terá... O Terá chegava perto, era o filho. Eu falava, meu Deus. Eu nunca vi um homem tão perto na minha vida. Se você abraçasse, o Terá estava grávida, igual a garávida estava perto. De tanta criança. E ela era a única que... E ela foi a única que realmente foi fiel a Amati até o último momento. E na terceira fase, que eu envelheci, que a Yafa envelheceu, a criação da Sarai, né? Vira uma coisa muito importante, assim. Porque ela criou agora a personagem que vocês estão assistindo, que vai virar a Sara, a Sarai, a mulher de Abrão, que vai ser a protagonista de toda essa fase, assim. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus. Realmente, é uma personagem de muito... Eu fiquei muito grata ao Edgar e aos produtores de elenco, a Edu, a Gabi. E fiquei muito grata pela confiança no meu trabalho mesmo. Foi o que você falou. Tipo, eu sou uma atriz que vem do humor. As pessoas estão muito acostumadas a me ver fazendo rir. Será que essa menina vai dar conta de segurar essa onda, de ser mãe de Sarai? Sabe? E aí, eu fiquei muito feliz, assim. Muito feliz mesmo. E foi muito desafiador. Como você falou das novelas bíblicas, eu nunca tinha feito. E foi muito também encantador falar de fé, assim. Porque, por mais que a novela não seja... A novela é baseada na Bíblia, né? Ela não é exatamente o que está na Bíblia. Ela é uma dramaturgia. Tanto que o meu personagem não é bíblico. Ele é fictício para contar a história da cidade de onde Abraão veio. Exato. Mas, assim, a base é muito o amor. São as coisas que são positivas e que são os ensinamentos, sabe? Então, acho que é muito encantador falar de fé, assim. Eu, pelo menos, em todos os momentos que eu lia e que eu... Assim, o capítulo inteiro. É transformador mesmo, sabe? Transforma a gente de alguma forma. E me transformou. Esse trabalho me transformou muito. Gente, eu imagino. E foi... Eu acho muito legal, assim. Porque quando eu percebi que era você na personagem, né? Quando eu falei, eu falei assim, gente, eu ficava sempre assim, conheço essa menina, mas não lembro de onde. Porque a caracterização das novelas bíblicas são muito perfeitas. E tem pessoas que transformam. Por exemplo, a gente olha aqui pra vocês, colocar uma foto da Yapa aqui, o pessoal fala, não é a mesma pessoa. Porque ficou muito bom. Quando eu me dei conta de quem era, que eu olhei, eu ficava assim, gente, mas essa menina só faz a gente rir. E aí eu começo a analisar, assim, a transição da Yapa. E eu fico... Eu lembro de você e o Lamar, assim, um olhando pro outro apaixonado. E a gente rindo. Eu falava, dois papetas que não falam pro outro que tá apaixonado. E a química que todos vocês ali naquele núcleo tiveram, né? Porque, assim, a gente acredita que vocês são aquilo ali mesmo. E quando você envelheceu, foi uma coisa tão legal que eu falei assim, caramba, essa menina conseguiu dar uma maturidade pra personagem, mas continuar leve como ela era na novela. E, assim, parece que aquele tom das atitudes dela que faziam a gente rir, mesmo sem querer, virou amor. Virou ali, assim, entre a família, né? E eu tinha vontade de entrar e falar lá, Yapa, deixa eu ser da sua família também. E a experiência de se ver com 52 anos, Thaís? Foi legal? Tia, assim, achei que envelheci super bem. Olha, eu vou te dizer, ficou uma coroa enxuta, hein? Coroa enxuta. Mas também se eu falarem 5 ou 2 anos pra eu falar perto da minha mãe, eu ia me dar um soco. Porque ela fala assim, velha, eu tô com 67! Não, e 52 não é também, né? Envelhecer são anos a mais. E também não é... Ainda mais naquela época, né? Que era diferente. As mulheres tinham filhos muito mais cedo. Enfim. Foi uma loucura, assim. No início, eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu já penso, mas tem que fazer a idosa? Eu já penso em fazer a vovó do Piu Piu. Eu sempre falo que a Yapa foi igual a vovó do Piu Piu. Você viu o cabelinho? Igual a vovó do Piu Piu. Fizeram esse meme no Twitter, eu amei. Porque fiquei a cara da vovó do Piu Piu. Falei, como é que eu vou dar esse peso pra ela de idade? Eu não sabia, sabe? Eu ficava com uma dificuldade. Falei, corporalmente, como vai ser? E aí, cara, eu me baseei muito no que você falou. Na maturidade, assim. Na maturidade que a idade te traz, né? Óbvio, eu sou muito moleca. Mas quando eu tenho que ter 33 anos, eu tenho 33 anos. Eu sei a maturidade que isso me traz. Independente de ser muito moleca. Então, a gente vai buscando na gente o que são esses pesos de maturidade, assim. E foi o que você falou. O nosso núcleo, assim, foi uma sorte divina, de fato. Porque o núcleo é muito maravilhoso. Muito. A gente se deu muito bem. Só tem ator fera. E pessoas, assim, incríveis. O Gustavo, que é uma massa, que faz o meu marido. Ele é, assim, um achado da vida. Não ia ser ele o meu marido, tá? Foi no 45 do segundo tempo que ele entrou. Eu já tinha feito preparação com outro boy. Preparação real. De, ai, vem cá. Sério. Com outro ator que não fez. E eu encontrei com ele e falei, Vem cá, o que você não gostou da sua mulher? O que você saiu do personagem? Falei, o que aconteceu? Mas, enfim, acho que ele não pode fazer por conta de data. E eu conheci o Gustavo na cena que a Yafa conhece uma massa. Foi a primeira vez que eu vi o Gustavo. Então isso era tão real. Foi completamente real. Eu já conheci o Gustavo, porque ele era um grandissíssimo ator. Enfim, tem trabalho dele pra caramba pra gente assistir. Eu já tinha assistido o Gustavo N vezes. E aí eu sabia quem era, mas eu não conhecia pessoalmente ele. E aí, cara, na primeira cena eu lembro que o diretor falou assim, Ah, isso tá com cara de assustada e não de apaixonada. Aí eu quase falei, porque eu tô? Porque eu tava assustada. Eu nunca tinha visto o cara que eu ia me apaixonar, sabe? E foi assim, imediato. Quando entraram as meninas e o Vini pra ser nossos filhos, foi uma troca gigantesca. A gente se uniu de muito amor, porque eu realmente tava insegura. E é muito bom, porque a televisão tem um pouco disso, assim. Às vezes é difícil você... Eu não sou muito assim. Eu mostro bastante minha vulnerabilidade. Acho que por isso que a galera se identifica muito. Mas nem sempre as pessoas se mostram vulneráveis. Tipo, chega no camarim e fala, Ai, caceta, chorar. Ai, fiz uma pulseira merda. Tipo, eu sou essa pessoa que, né, não tenho o menor problema com isso. E o elenco inteiro era muito acolhedor em relação a isso. Eu me lembro da gente ter uma cena super difícil, que era o parto de Abrão. Foi muito difícil de ser feito, porque foram muitas horas, muito sofrimento. A Lidia Branca sofrendo muito. Um neném recém-nascido num set. A gente nunca tinha visto aquilo. Eu me lembro da Flávia Monteiro, que assim, que a Flavinha é Tia Carol pra mim, chiquititas, entendeu? Sempre. Eterna Tia Carol. É, eterna. Fora isso, tipo, a Flávia fez um musical. A minha irmã é percussionista, né? Minha irmã também trabalha com arte. Elas tinham feito um musical porque foi a primeira vez que a minha avó pisou num teatro. E Flávia era protagonista. Então, tipo assim, Flávia, no meu imagético, era... Gente, é a Flávia Monteiro. E nesse dia, a gente se viu tão parceira e compartilhando tanto a nossa insegurança daquilo ficar bom, eu falei, caramba, não sou só eu que estou insegura aqui. Todo mundo vai estar sempre, sabe? Porque quando você quer que seu trabalho fique bom, você, né, é normal que existem inseguranças. Então, quando a gente se juntou na família, tava todo mundo ali muito... querendo que desse certo. Então, foi muito... Foi assim, foi pro osmose, tudo deu muito certo, sabe? Todo mundo se ajudou muito. Tanto a Cássia, quanto a Larissa, quanto o Vini. E a gente fez uma família, assim, muito amorosa. A gente se fala o tempo inteiro. É muito louco, assim. Eu ser mãe de Larissa Ares, de Cássia, pelo amor... E de Vini. Eu falei, Florianinha, eu sou sua mãe. Você tá entendendo? Eu falei, o menino barbado que é capaz de eu vaquerar teus amigos. Como é que pode um negócio desse? Então, já foi num clima muito bom, entendeu? Então, a gente realmente conseguiu fazer com que a família ficasse, de fato, uma família de muito amor, assim. Ficou mesmo. Deu pra convencer. Você sentiu falta... Porque, assim, eu senti falta nessa fase de Terá que foram retirados os musicais que teve no início e estão voltando agora na fase de Abrão, né? Começou ontem com a Adriana Garamboni. Você sentiu falta de cantar, de ter alguma música? Porque você, além de tudo... Além de mais... Gente, é mais de umas 30 peças de teatro que essa mulher já fez. E ela é atriz musical. E eu achava que ela tinha começado no Parafernália. Porque, assim, ó. Conta uma curiosidade pra vocês, ela é roteirista. E como ela é roteirista, eu achava, eu pensava assim Será que ela era roteirista já há muitos anos lá nos bastidores do Parafernália? Eu imaginei que eu fiquei assim Como é que começou isso? Mas não, ela começou ali. Mas o teatro é uma extensão. Você sentiu falta disso? De cantar ali? De ter cena musical? Como é que foi isso? Eu não sabia que iam ter cenas musicais na novela. E aí, quando eu soube foi porque eu encontrei uma coreógrafa que trabalhou comigo já no musical a Dani, maravilhosa. E aí, eu confio e falei O que você está fazendo aqui? Ela falou Estou coreografando uma coreografia O Lúcifer vai ter uma coreografia vai ter um trabalho musical Eu falei O quê? Me coloca! Ela falou Está aí, você não está nem nessa fase Eu falei Pelo amor de Deus Me joga nesse negócio Eu não sabia que ia ter, entendeu? E aí, essa fase, por exemplo agora, realmente tem grandes atrizes de musical A Garamboni, ela é uma das nossas divas do musical A Isabela Bicalho é outra divíssima dos musicais Acho que também vai estar nessa fase Então vai ter muito número musical agora, nessa fase de Abrão Eu não sei se eu senti falta porque eu realmente acho que a fase de Terá por ser uma fase além de ser uma fase fictícia de ser uma fase que era muito necessária que acontecesse para que as pessoas entendessem a trajetória de Abrão Eu achei que realmente coube não ter Porque não sei se você Assim, obviamente todo mundo percebeu mas foi uma fase pesada Era a morte A minha mãe me falou Gente, vai ter morte todo dia O que é isso? É pesado, assim E, obviamente, a música ela é muito ainda mais quando você coloca em dramaturgia ela acaba que fica um pouco lúdica, né? Então é importante focar muito na história, assim Obviamente que a música nos musicais ela conta a história também, né? Faz parte desse enredo Mas eu acredito que a escolha de não ter música nesse momento foi porque senão realmente ia ficar muito mais confuso do que já é, né? Porque são muitas fases São sete novelas em uma só, né? Então eu acredito que a galera focou muito na história porque Ah, é complicado Eu mesma tinha hora que falava Gente, peraí, deixa eu voltar aqui atrás Então quer dizer que vai casar com a irmã Então quer dizer que Então, sabe? Então são coisas que eram necessárias ser assimiladas pra poder ter o entendimento de agora Então como eu acho que agora que a história de Abraão é uma história mais conhecida que é uma história que realmente as pessoas já conhecem Abraão tá na Bíblia é um personagem muito importante emblemático vai ser mais fácil a recepção das músicas porque realmente uma novela com músicas e adulta não é uma coisa nova é um desafio muito bem feito pela Record que eu tiro o chapéu a beça eu acho que é um super desafio Mas eu acho que ter esse cuidado sabe? das pessoas poderem não se não se embananar mesmo na história porque como a Ur de Caldeus não era uma cidade conhecida as pessoas não sabiam como era praticamente a fase toda fictícia é bem importante focar na história então acho que foi por isso Mas adoraria menina Se eu cantando na televisão eu ia ser um nojo eu ia me sentir a Madonna eu ia amar Ai que tudo você já você tem a experiência do teatro você tem a experiência da televisão você tem a experiência da internet e você tem do cinema até porque também você fez lá missão cupido e tudo arrasou no personagem tem o o que saiu por último se eu não me engano foi o Pluffet não foi? O Pluffet não saiu Ah ele ainda não essa mudança da pandemia de data vai sair tal data aí você acha que o filme já saiu o filme não saiu Não é o Pluffet é um filme muito lindo o primeiro filme 3D do Brasil assim e a história né a história da minha infância Maria Clara Machado todo mundo conhece é um filme lindo que vai vir pela RACOR e o Missão Cupido também já tem data de estreia dia 11 de junho nos cinemas então já fiquem ligados já 11 de junho o que saiu agora que eu fiz é o Tudo Acaba em Festa isso é o Tudo Acaba em Festa isso e tem os treinos é que estão divulgando vários teasers dos filmes também pra poder chamar atenção e tudo tá uma confusão a calendária do cinema e agora você fez uma novela bíblica qual que é mais desafiador pra você desses cenários da televisão do teatro da internet de uma novela bíblica qual aquele assim que você teve que se encontrar assim pra falar uau vou dar conta disso ai ti eu acho que todos porque é muito louco a gente tem a gente parece que tudo é muito preparado né que a gente tem muito tempo que né não tem preparação quando você vê se tá lá você já tem que fazer eu vou dar um exemplo pra vocês a novela eu comecei gravando a terceira fase imagina eu mal conhecia minha personagem eu comecei gravando a Yafa mais velha e depois começou e aí teve uma pandemia no meio então assim eu acredito muito que esse trabalho em específico eu realmente tive que dar uma rebolada ainda mais porque tiveram várias coisas no meio né você manter um trabalho durante um ano e ter essa pausa tão grande e ter muita vontade de voltar a trabalhar ao mesmo tempo o cinema também é um lugar que é um lugar muito de mergulho porque você vira uma grande eu fico brincando que o cinema é o melhor dos mundos assim porque o teatro é uma grande família né é só família você fica ali você ensaia oito horas por dia você vê só aquelas pessoas fim de semana é no teatro com aquelas pessoas e aquela delícia que é e o cinema acaba que você fica dois meses em imersão daquilo ali porque tem dois meses pra gravar você tem tipo um set de doze horas que tem que cumprir porque equipamento que é alugado não sei o que tudo né tudo muito complicado então tudo tem muito desafio mas realmente esse desafio de agora de Gênesis foi foi bem não foi não vou dizer que foi difícil pro ruim foi um difícil muito bom assim foi um lugar de foi um desafio muito por conta dessas loucuras que tiveram assim entrar uma pandemia no meio sabe e aí você voltar gravando todo mundo de máscara no lugar que você queria abraçar as pessoas sem poder abraçar e ter aquela coisa de você fazer gente eu fiz mais de 400 testes de aquele negócio do nariz fiz muitos e aí você tem aquele não sabe era muito incerto tudo né como é agora fico vendo a galera de agora que tava gravando que teve que pausar novamente você fica num lugar muito muito vulnerável sabe e ao mesmo tempo como que você fica feliz trabalhando com um mundo triste com o Brasil perdendo vida sabe então é esse trabalho realmente foi muito especial e muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida real gente eu realmente imagino agora Thaís você também passou por uma situação bem delicada na sua vida que você teve um estresse ósseo e você ficou desenganada pelos médicos que você nunca mais andaria como é que foi isso pra você? conta pra gente os detalhes de como aconteceu tá? tô sentindo no paus tão arquivo confidencial cara foi uma loucura Thiago foi uma loucura porque eu tava fazendo um musical em São Paulo o Vaquerrinho Musical trabalhando muito 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 e tive esse estresse ósseo eu não sabia o que que era não tive uma grande queda sentia dor na virilha não sabia porquê mas me automedicava como a gente geralmente tem esse costume de fazer né não teve o menor problema em dizer isso me automedicava porque né senti muita dor dançando e usando muito o corpo até um dia que teve uma dor muito grande eu preciso ir no hospital fui no hospital cheguei lá e eu não saí mais e foi realmente foi uma fratura no fêmur eu quebrei o osso mais forte do corpo sem nenhum tombo sem nenhuma queda e foi muito importante pra mim assim eu digo que foi meu tem um poema que fala que que ostra feliz não faz pérola né porque a ostra pra fazer pérola tem que entrar areia machuca a ostra e faz uma pérola aí que nasce a pérola e de fato foi a minha pérola da minha vida assim sabe foi algo que me fez dar muito mais já dava valor às coisas mas me fez dar muito mais valor me fez ver me fez ver a importância do que é simples me fez olhar o quanto andar é incrível as simplicidades da vida mesmo assim só que eu sou muito arretada né assim no lugar de ninguém me diz que eu não vou conseguir quando a médica falar e não vai mais andar eu falei ô amor você tá falando de uma pessoa errada aqui não funciona isso quem disse isso? pois bem operei tenho pinos apitei em várias lojas passava em uma loja de celular apitava todos os celulares e 15 dias depois da operação já estava eu fazendo um teste para um novo musical ensaiei um musical inteiro de muleta um musical com barbaridade que fazia eu Suzana Vieira Osmar Prado Edwin Luiz enfim estava em cena logo depois andando entendeu lá me cambaleando mancando mais andando me recuperei então assim eu acho que também foi uma chuva de fé de vida que veio em mim sabe esse acidente meu que aconteceu que me fez ficar muito mais forte me sentia realmente uma heroína da Marvel falei bom posso qualquer coisa agora que eu passei por isso vamos por qualquer coisa e é realmente meio assim sabe gente que coisa linda vocês ouviram que ela atuou com Suzana Vieira só daí você já sabe gente que ela é uma excelente atriz porque a Suzana não tem tempo para quem está começando não mesmo ela não tem tempo para quem está começando amo Suzana Suzana virou minha grande amiga eu nunca imaginei na minha vida que Suzana seria minha grande amiga e é amo de paixão assim pessoa maravilhosa maravilhosa eu entendi pessoa de luz mesmo né ela tem uma energia muito boa quando ela aparece a gente fica incrível que coisa boa o Thais fala para a gente a respeito do que que a gente pode esperar de novos trabalhos o que que está aí nos planos para fazer aquilo que você possa contar para a gente de novidade gente eu posso contar tudo né porque a gente está num momento que agora a gente não tem nada que a gente tem agora é o momento de ficar em casa de né até isso tudo passar e as coisas melhorarem mas acabou agora a Gênesis essa fase maravilhosa a gente dia 11 de junho tem a estreia de Missão Coupida um dia antes dos dias de namorados se Deus quiser a gente vai poder já estar frequentando os cinemas pelo menos com o distanciamento de mágica se Deus quiser vai dar tudo muito melhor mas independente já tem teasers na internet viu gente você vê a Thais lá participando já dá pra ver dá pra ver os teasers na internet é um elenco incrível então dia 11 de junho temos a estreia de Missão Coupida eu Agatha Moreira Isabela Santoni Lucas Salles Dieter Lamoglia estaremos lá são os protagonistas do filme e o que eu posso dizer pra vocês que estamos semanalmente aqui segunda, quarta e sábado tem o vídeo da Parafernália que a gente faz com todo amor e todo carinho pra trazer humor pra vocês nesse momento tão complicado e é uma dificuldade a gente tá gravando a gente faz muita coisa remota tive que aprender a mexer em câmera mexer em luz minha casa aqui tipo assim é pequena eu tô brincando que isso aqui é o meu minha casa blanca sabe e olha lá da Record que é os estúdios de Record isso aqui é meus estúdios para a Fernália porque a gente já gravou até embaixo da escada da minha casa porque não tem mais aonde gravar de tanto que a gente já fez sabe então a gente faz com muito amor e muito carinho porque a gente sabe a importância de trazer momentos leves de humor de reflexão pra esse momento tão difícil que a gente tá vivendo então eu convido todos vocês que não são inscritos do canal se inscreverem a Parafernália é minha casa assim eu brinco eu brinco que eu ali eu tô realmente em casa eu comecei a ser roteirista por causa da Parafernália que eu comecei a escrever então eles é um trabalho que eu tenho muito orgulho e convido muito vocês porque muitas pessoas às vezes não conhecem a Parafernália de agora né que mudou bastante e são públicos diferentes né então vamos lá gente vamos lá que de futuro é um pouco isso e vamos rezar pra tudo melhorar o mais rápido possível pra gente poder voltar as telinhas né voltar a trabalhar verdade Thaís fala um pouquinho pra gente de como é a Thaís por trás da televisão por trás das câmeras como é a Thaís em casa quando tudo se apaga fala um pouquinho de você pra gente qual personagem que você fez mais se assemelha as características da Thaís fora das câmeras a gente quer saber aí até você contar a senha do seu cartão de crédito pra gente olha olha eu vou ser sincera a Thaís por trás das câmeras é muito bagaceira assim a verdade é essa eu sou do povo entendeu eu gosto do simples eu sou simples pra caramba zero glamour ao mesmo tempo muito glamour porque eu adoro me maquiar para botar batom tô amando esses cabelos bate cabelo pra lá e pra cá então eu acho que é muito verdadeiro assim entendeu você logo vai olhar pra minha casa e falar assim ah essa menina é isso mesmo e é de fato entendeu acho que eu sou muito simples e os personagens acabam que sempre trazem uma coisa da gente foi o que você falou acaba que na Yalta eu via um tipo de humor porque sou eu entendeu eu comecei a fazer humor sem querer fazer humor assim é muito louco porque eu na escola de teatro eu fazia Tchekov eu preciso fazer alguma coisa séria porque atrizes que são sérias são respeitadas eu dava o meu melhor a plateia saia gargalhando da minha cara eu tava chorando me rasgando inteira fazendo o maior drama as pessoas rindo da minha cara e eu ficava muito mal com isso eu falava gente eu não consigo eu não conseguia então o humor é uma coisa que tá muito viva em mim assim então é é isso eu sou essa pessoa eu sei que isso é engraçada é gente como a gente é gente como a gente total assim total 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 em que momento da sua vida você se ligou você percebeu assim eu quero ser atriz é esse caminho que eu quero seguir como que chegou esse sonho em você eu quando era muito novinha eu comecei muito nova na verdade quando eu comecei a estudar e não vou nem falar o ano aqui porque tem muita gente que não vai dar nem nascido mas quando eu comecei a estudar eu tinha oito anos assim de idade então eu era bem novinha mas eu queria muito ser famosa sempre quis ser famosa queria muito ser famosa olha por muito pouco não fui mais do BBB minha mãe graças a minha mãe que é maravilhosa aliás quem não conhece assistam minha série chamada Viral que é minha série no Instagram e no meu YouTube que é uma série minha e da minha mãe que é maravilhosa que fala um pouquinho da gente ela falou assim ah você quer ser famosa então tá bom então vamos saber o que você quer fazer ah você quer fazer novela você é famosa aí ela me levou nunca me esqueço ela me levou pra fazer figuração em Huda Furacão aí fomos nós duas aí tem que dar bem né gente que é ó tá o bicho é velho aí chegando lá eu vi Débora Falabella Débora gente como é o nome dela vi uma atriz muito uma atriz muito não eu esqueci o nome dela Débora Duarte Débora Duarte Débora Duarte Débora Duarte se trocando no meio da rua e ela se trocando assim de calcinha se trocando né aquela coisa porque o tudo era maluco aí eu me lembro da minha mãe falando assim pra mim você tá vendo você tá achando que é glamour que você ia chegar aqui você ia ficar onde olha Débora Duarte que é Débora Duarte se trocando no meio da rua ela queria me mostrar que tudo aquilo também era trabalho não era só fama eu nunca vi que ela fosse pra mim olha uma pessoa que é atropelada na esquina ela pode ficar famosa você quer ficar famosa assim eu falei não ela falou então vamos entender o que você quer fazer que eu queria ser famosa eu queria ir dar uma na rua entendeu eu queria o glamour quando eu era criança de tudo e aí eu entendi e aí quando eu vi aquilo ali eu falei não realmente é isso que eu quero e aí minha mãe me levou pra estudar teatro eu comecei a fazer cal muito nova e aí o teatro me pegou assim de um jeito que eu nunca mais larguei desde então desde que eu fiz a primeira peça com oito anos de idade eu nunca mais parei e aí foi isso e quando você descobriu que você também tinha aptidão pra cantar nunca pensou em seguir também a carreira de cantora? jamais eu achava que eu minha irmã musicista e assim das melhores possíveis então em casa eu tinha uma cultura musical muito forte por conta dela minha irmã mais velha então me inspirava na minha irmã pra caramba todo show que ela fazia falava olha só você tem que me levar em todos os camarins então conheço todos os camarins desse Rio de Janeiro e adjacências porque ela me enfiava criança em tudo quanto era camarim pra eu conhecer porque eu era louca com o bastidor e aí eu achava assim não música e canto é com a minha irmã é com a Flávia não vou me meter aqui e eu muito cara de pau sempre cantei minha irmã falava nossa mas é desafinada e eu era realmente muito desafinada não sabia o meu instrumento não sabia o que eu tinha até uma vez que a Thalita Rebouças me assistiu uma peça que eu fazia e ela me chamou pra fazer a audição do musical dela do Tudo Pro Pop Star que foi o meu primeiro musical que foi um sucesso estrondoso e aí fui fazer uma aula de canto já sabia que eu cantava já sabia que era possível cantar que se eu ensaiasse ia acontecer mas nunca tinha feito nada assim e aí fui fazer aula de canto com uma amiga da minha irmã e essa amiga da minha irmã falou pra ela Flávia suma, canta ela canta é só lá e sai que ela canta e dito e feito eu passei no musical ela não sai dessa live sem dar uma palhinha pra gente não, gente pelo amor de Deus eu não passei vai ficar conectado aqui até ela cantar pra gente uma palhinha eu morro de vergonha eu morro de vergonha morro de vergonha até parece que alguém acredita nela morro de vergonha piada da noite e aí comecei e aí foi por conta dos musicais que eu comecei a cantar assim eu nunca tive um trabalho solo de música porque eu sou muito chata comigo em relação ao meu trabalho então acho que você tem que estudar mais pra ter um trabalho solo de música sabe porque quando você vai pegar um musical você se dedica muito então você tem muito tempo pra estudar e tudo mais e não tive assim mas acho incrível no musical assim quando você se vê cantando pras pessoas você sente realmente a sua Beyoncé a Beyoncé que é dentro de você que a vida em você liga quando ela liga meu amor é um negócio que assim não tem como desligar sabe então qualquer karaokê que eu me vejo que assim que dá pra eu fazer minha Beyoncé eu faço mas assim você fala assim a galera na rodinha violou vamos cantar eu fico bem quietinha na minha porque certamente você pode sair um gato desafinado entendeu meu Deus do céu Thaís você com tantas histórias e tão engraçada assim conta pra gente aqui uma situação de um mico que você passou e você não acreditou que aconteceu contigo nossa um só eu passo o tempo inteiro eu passo o tempo inteiro assim o tempo inteiro gente as coisas são uma piada isso é um fato assim eu passo passo muitos micos agora tem um mico que eu passei assim pensando nos últimos né ainda mais em trabalho então aí eu me lembro que por exemplo eu tinha que segurar muito o riso na novela porque a gente gravava com umas cabras que a gente apelidou a Juliana a gente dava nome pra todas elas né as cabras ficavam no set e aí o que acontecia tinha vezes tava rolando uma super cena assim Nádia amado e eu aqui né paradinho com a minha vassoura aqui só vendo as coisas assim paradinho aí alguém eu me lembro que alguém falou alguma coisa eu lembro se foi Terá ou se foi Camila que falaram alguma coisa e a cabra respondeu no meio da cena e aí o meu problema é que quando eu começo a rir eu não consigo parar entendeu e aí eu comecei a rir pra continuar a cena foi assim a desgraça porque eu ria de novo compulsivamente aquelas cenas bem tá, tá, tá que eu tinha que ter concentração porque aí você vai falar uma coisa a cabra responde entendeu não tem menor condição não tem menor condição a gente passava isso eu passava muita vergonha os animais da novela eu passava muita vergonha com eles ou eles respondiam ou do nada vinha subindo o cheiro a cabra tinha que fazer feito cocô no meio do negócio entendeu eram sempre umas coisas assim meu Jesus eu imagino como é que deve ser eu tenho esse problema eu começo a rir eu não consigo parar então você imagina quando isso acontece comigo dentro da igreja por exemplo eu tô lá no culto eu te saco aqui todo mundo olha pra minha cara e eu tô assim eu vou ficando vermelho eu vou ficando vermelho e não dá meu Deus do céu é uma situação que só tá aí do céu meu Deus olha essa hora minha gente que voou aqui vai se vai aquecendo a garganta que no finalzinho você vai cantar pra gente e ela ainda falou que vai cantar em ópera viu gente tá louco não faz isso comigo gente agora que eu vi tem 467 pessoas aqui que maravilhoso que live bombada a cabeça pode explicar comentar fique à vontade tá bom você está falando comigo as coisas que vem na meca pelo amor de Deus vai que medo senha do banco senha do banco você vai ter uma grande um grande problema você vai ter um negócio negativo você vai dar um cheque especial é o que você vai encontrar já vai acabar então não quero não quero mais vai ter problema vamos lá Thaís o que Deus representa pra você amor ai que lindo Deus é amor gente é amor acima de tudo é amor com certeza um sonho ai um sonho é conseguir realizar todos os meus objetivos em vida é conseguir realizar todos os sonhos um sonho meu sonho é conseguir realizar todos os meus sonhos muito bom fala pra gente uma saudade que você tem eu tenho saudade ai eu tenho saudade da minha avó ela já partiu já está com papai do céu já está com papai do céu está com papai do céu então me ver na novela eu ficaria orgulhosíssima está me assistindo com certeza e fala pra mim um lugar o palco olha que interessante o palco é o meu lugar por que o palco? é onde eu me sinto mais confortável segura né porque a gente é cheia de segurança eu sou cheia de segurança eu sou cheia de nóia igual todo mundo gente ansiedade piro enfim completamente humana até demais então ali aquela a gente brinca aqui no palco a gente brinca de ser deus assim né porque para pensar a gente chega pra você te conta uma história que não é minha faço você se identificar com a minha história que não é minha que é de um personagem toca o seu coração de certa forma seja ele te dando alegria te dando saudade então é um lugar onde eu realmente me encontro assim sabe é um lugar onde eu vivo de fato o momento presente porque eu não consigo nunca reproduzir a mesma coisa eu não vou conseguir nunca viver o mesmo momento igualzinho como no palco isso não tem como não tem como voltar entendeu gente que lindo eu sou muito apaixonada pela minha profissão tia é um negócio que assim já falei pra tudo quanto é boy falei ó não tenta competir com o meu trabalho porque vai perder feio não tem jeito nossa um medo Thaís medo nossa tem tantos eu tenho medo ai gente eu tenho medo de perder a fé eu tenho medo de perder a fé já a fé na vida assim sabe já houveram momentos que às vezes te falta por conta de milhões de coisas e como é importante sabe como é realmente o seu motor então eu tenho até tatuado do lado da minha cicatriz fé na vida porque a fé assim é um negócio que não quero perder mesmo tenho medo de perder minha fé de novo a fé que nos motiva a continuar dia após dia na verdade sem fé a gente não agrada nem a Deus e nem segue em frente com certeza meu Deus Thaís fala pra gente se a Thaís de hoje 2021 pudesse se encontrar com aquela Thaís que começou lá atrás fazendo teatro fazendo novela na televisão o que uma diria pra outra não vai mudar muita coisa a vida vai vai continuar com as suas dificuldades eu acho que eu diria pra ter mais calma eu acho que eu diria a seguinte frase você não quer fazer isso o resto da sua vida Thaís quero então você com 20 anos com 15 anos olha quanto tempo tem até o resto da sua vida então tá tudo bem cada caminho é um caminho não se desespere os não não tem porque nossa profissão ela é muito cruel nesse lugar a gente recebe tipo sei lá 96 não pra um sim em relação às coisas que a gente tem vontade de fazer então os não não tem tanto peso não é sobre você sabe acho que esse lugar é maturidade mesmo assim que a gente só ganha eu acho que eu tentaria ter essa conversa com essa Thaís porque eu era muito ansiosa em relação ao trabalho sabe é valorizar valorizar os começos que são difíceis né e vive-los porque é difícil pra todo mundo que começa total assim total e como e como a dificuldade ela te engrandece sabe como te engrandece assim isso é muito visível quando você encontra uma pessoa que teve que batalhar muito na vida e você vê a pessoa dando valor a pequenas coisas você não vê uma pessoa reclamando você vê a pessoa grata de estar indo trabalhar com de bom humor sorrindo é muito diferente é bem visível assim gente que coisa linda meu Deus que delícia conhecer mais da Thaís Belchiora agora pra gente poder encerrar estamos chegando no finalzinho da nossa live você vai dar aquela falinha pra gente um coro você canta do seu espetáculo que você fez do seu espetáculo que aí não tem segredo você canta você canta no chuveiro com voz que tá com a caixada para para com isso sério você não canta nem na igreja nem na igreja minha filha porque se eu canto mas olha nem os irmãos ficam pra poder escutar e olha que na igreja todos os que matam gente ruim viu ai meu Deus eu não esperava por isso eu vou te matar aqui estão emoções estão mil e um emoções nessa live vou cantar meu Deus deixa eu pensar vou cantar e a luz brincadeira você é musicão brincadeira tô brincando pelo amor de Deus ai que vergonha eu vou olhar pra baixo já ganhou que vaga na Bambu Universos ó eu vou cantar uma música que eu acho que é importante pra gente nesse momento tá? pra todo mundo deixa eu pensar eu vejo a vida melhor no futuro eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia gente fina elegante sincera com habilidade pra dizer mais sim do que não hoje o tempo o amor escorre pelas mãos ai gente é isso né uau depois fala que não é cantora minha gente vai ficar salvo no Youtube Tiago pela volta vai ficar salvo no Youtube vai pro Youtube com certeza lá no meu canal claro que meu canal não é tão grande quanto o seu meu só tem 250 mil o seu tem lá 250 milhões então assim ela dá para a pena porque o meu só minha mãe e minha irmã o meu mesmo da Thais não tem ninguém é para a pena ela tem uns milhões dela lá gente olha se você falar pra esse povo do Youtube pras 459 pessoas que estão aqui gente olha não me levem a música do final tá? são pessoas legais segue aí na edição na edição eu vou colocar no início do vídeo entendeu? pra garantir que todo mundo tá aqui não faz isso Ti por favor ai meu Deus que delícia Thais olha quero te agradecer por você ter tirado esse tempinho aí na sua agenda pra bater esse papo foi muito divertido meu Deus se eu não olho pra hora eu lembrei de apertar o botão da live que eu falei assim ah deve ter passado uns 20 minutos quando eu olhei já tinha 45 pois é eu falo muito desculpa tia perdão imagina aqui é o lugar do convidado que eu não sou aquele entrevistador que fica interrompendo a pessoa tem um ódio ai eu queria agradecer muito tia pô muita gente que tá aqui será que a gente não dá uma olhada nos comentários pra ver quem tá aqui dos lugares das pessoas porque eu descobri que tem um monte de ticos e ticas que seguem lá vai cair entende? por isso que eu tô encerrando ela o meu perfil não é verificado então ele tem limite de tempo é só o perfil verificado o meu é pelo amor de Deus deixa eu te agradecer porque ali ó tá faltando só os minutinhos pra cair mas olha muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite viu obrigado mesmo por esse tempinho aqui e te dizer que parabéns pelo seu papel você deu um show de interpretação é linda por dentro entre por fora e canta muito bem vou esperar até o CD obrigada que delícia que honra muito obrigada mesmo pelo convite eu fico honradíssima assim de verdade muito 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 obrigada obrigada pelas suas palavras beijo gente nove segundos pra cair beijo beijo fica com Deus tchau gente obrigado pela companhia tchau minha gente fala pra mim se foi ou não foi incrível essa entrevista todo meu carinho e gratidão a Thaís que ela conseguiu tirar ali na agenda dela um tempinho pra nos conceder essa entrevista e foi muito especial Thaís um beijo todo sucesso do mundo pra você e você gostou então deixa o like maroto se inscreve no canal me segue no Instagram arroba Timedeiros até o próximo vídeo tchau